Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2018 e aqui estamos dentro da Sauber do Leclerc em Mônaco, como vocês pediram para nós finalizarmos a volta em todos os carros praticamente. Então nós começamos com Mercedes, fomos com Ferrari, passamos por Renault, Toro Rosso, Red Bull na chuva, no seco, dando dica para vocês. E ontem nós fizemos a Williams e hoje nós vamos fazer a Sauber. Lembrando que a Toro Rosso, a Williams, a Haas, a Sauber e a Renault foram cinco equipes que a galera votou muito, sendo a Renault a disparada mais votada, a segunda a Williams grudada com a Toro Rosso. Então a Sauber também estava bem, mas não chegou nem nas três últimas. Mas é um carro muito bonito, eu ia ficar muito feliz de pilotar ela. É um carro bom, vocês vão ver, bem seguro, bem preso. O motor, na minha opinião, o barulho mais bonito dos motores dessa Fórmula 1 é da Ferrari, diga o seu ali embaixo. Não vale V8, V12, V10, não vale. Só vale os carros novos, V6 turbo, motor elétrico. Só vale esses, beleza? Vamos lá, vamos para a pista então. E... Vou tentar fazer alguma coisinha. Já dei umas voltinhas agora, mas no tempo nem foi bom. O carro está em estoque, tá galera? Não foi mexido em nada na parte de acerto do carro, não tem tonagem nenhuma. Então vamos lá. Talvez a gente raspe alguma parede, porque essa pista é interessante você colar o carro no chão, tá? Ela não precisa de velocidade, é óbvio, né? Ela precisa de um carro bem molenga aqui, tá? Então tudo bem suave, tudo bem molengão, né? Nada de coisa muito dura. E também bastante aerodinâmica, bastante downforce, né? Então pode meter o dedo lá e subir, que vocês vão ficar bem mais à vontade aqui. Tomar bastante com freio também. De vez em quando vale a pena jogar o freio um pouquinho mais para trás, para não travar tantos pneus da frente, né? Porque você usa demais o freio aqui, né? Não deixar também a parte de diferencial muito bocado, muito travado. Porque você vai fazer curvas extremamente fechadas, onde você vai precisar de bastante manejo do carro, ele vai ter que ser bem ágil, né? Quem sabe para retomar um pouco, mas não tanto, né? Então vamos lá, vamos abrir uma volta. E vamos pintar a parede aí, tá bom? Se eu pintar, não fique chiqueado comigo. Vamos aproveitar que aqui não estraga o carro, tá bom? Então a hora da gente errar é agora, não é quando a gente chegar na carreira aqui. E se bater, você vai ficar bonito com o vídeo também. Vamos lá. E se bater, você vai ficar bonito com o vídeo também. Opa! Opa! Quase que foi. Vamos usar mais um pouquinho? Ou o vídeo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Falta a frente, cara. Eu consegui bem mais rápido, mas falta a asa na frente. Ele tá saindo de frente, tá saindo de tudo aqui. Ó, ela tá saindo muito de frente. Agora saiu de traseira. Voltar a gente ia aumentar um pouquinho essas asas aí, aí ia ficar bem legal. Vamos mais uma, última, promessa. Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galerinha, mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, beleza? Rafa Bim vai ficando por aqui, deixa seu like, compartilha e agora não tenho mais carro para mostrar. Agora vai ser só nos desafios e na pista, se der tudo certo, ultrapassando esses caras ainda, beleza, galera? Então é isso aí, Rafa Bim vai ficando por aqui, deixa seu like, compartilha, aquele abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.